Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no canal Categorias de Base, o canal que mais divulga conteúdo de categoria de base, peneira e avaliação. Bom, hoje tem peneira para vocês, tem quatro oportunidades para vocês, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades para vocês, fica comigo, você está no canal Categorias de Base. É isso aí galerinha, muito obrigado por você que já é inscrito, e você que ainda não é inscrito já se inscreve aqui, deixe a tua curtida, vou deixar aqui embaixo também meu Instagram para você, onde eu divulgo vários conteúdos de categoria de base lá, quando eu vou para as bases, quando eu vou para os clubes, nos meus stories ali eu estou sempre mostrando aonde eu estou, é avaliação, é conversa com o empresário, é resenha com o jogador, é no alojamento, é viajando nos clubes pelo Brasil afora, então acompanhe, e se você me segue no Instagram e aqui no canal, assim que eu lançar a peneira, a avaliação, já vai chegar para você direto, beleza? Vamos rapidinho aqui, sem muita enrolação, a primeira avaliação ela é do Santo André, e acontece dia 14 do 1, é isso mesmo, falta pouco tempo para essa avaliação acontecer, é para jogadores do Sub-18 e Sub-20, jogadores do Sub-18 eles vão começar às 15 horas, e os do Sub-20 vão começar às 17 horas a avaliação, acontece em Santo André mesmo, tá bom? Eu vou deixar para vocês o Fly aqui, tá vendo? Tem o Fly aqui com as maiores informações, pega o telefone, liga, para você poder tirar todas as dúvidas e saber tudo o que você precisa levar para participar dessa avaliação. A próxima avaliação que eu tenho aqui é a do Assisense, é para atletas, essa aqui é para Bezinho, tá? Para jogar o Campeonato Paulista. Você que está com a saidade já estourada, avançada, tem oportunidade, tem muitos garotos que falam, ah, já passei do Sub-20, estou no Sub-20, sou 2001, o que eu vou fazer esse ano? Sou 2000, 2002, o que eu vou fazer esse ano? É Bezinho, cara, em São Paulo você vai jogar o Campeonato Paulista de segunda divisão, que nós somos mais conhecidos como Bezinho, né? O Assisense, então, ele abre oportunidade para atletas de 99, 2000, 2001, 2002 e 2003. Vou repetir, você que é 99, 2000, 2001, 2002, 2003, o Assisense, Clube do Interior de São Paulo, tá ok? Ele abre oportunidade para atletas dessa idade. Você vai lá fazer a tua avaliação, caso você passe, você vai alojar lá, já vai começar a se preparar para a pré-temporada, jogar Bezinho. E, ó, sabe qual que é a grande importância da Bezinho, cara, para o jogador? É principalmente fazer o material, cara, atualizar o material, porque aí você pode se lançar no mercado. E é comum os jogadores de Bezinho fazer isso daí, né? Eles vão jogar a competição, que é uma competição de alto rendimento, de alto nível, porque são jogadores com uma idade, não são jogadores maduros, né, mais avançados na idade, são jogadores avançados para quem serve da categoria de base, e mais abaixo para quem está no profissional. Então, são jogadores novos, cheios de vigor, cheios de vontade. Então, é um campeonato muito pegado, dá uma grande experiência para o jogador. É muito importante um jogador que está subindo para o profissional jogar uma Bezinha. Então, eu vou deixar o fly aqui do Assisense, certo? Eu vou deixar algumas imagens. Vou fazer o seguinte, vou deixar as imagens do Assisense aqui para vocês. Se liga aí, ó. Visto as imagens do Assisense, oportunidade posta para você. Tem um número aí para você ligar, chamar lá e fazer a tua avaliação. No meu Instagram também eu tenho lá falando do Assisense, beleza? Vamos falar aqui agora do Atlético Goianiense. Grande oportunidade no Goiás, é isso daí. Vai acontecer lá em Pires do Rio. O Atlético Goianiense vai estar avaliando os jogadores no dia 29 do 1, no finzinho do mês. Então, dá tempo de você se preparar. Você que é de qualquer região aí, de Montevidéu, de Goiânia, Tocantins, Brasília, Espírito Santo, dá para você poder aí se preparar e vamos para lá, né? Jogar, porque Goiás sai muito, muito cantor sertanejo, né, cara? Muito cantor. Então, jogador de futebol também tem que sair bastante. A gente sabe que tem muito jogador bom lá, mas tem que sair mais, porque cantor sertanejo lá é o que não falta. Na avaliação do Atlético Goianiense, eles estão pedindo aí para você, de inscrição, o valor de um quilo de alimento não perecível, para que eles possam ajudar uma instituição. É uma avaliação sem fins lucrativos, não cobra dinheiro nenhum. Acho super justo levar um quilo de alimentação demais, né? Se puder levar dois, melhor. Se puder levar cinco, melhor ainda. O saco de arroz, o saco de feijão, melhor ainda, né? Para poder ajudar aqueles que estão necessitados. Então, está aí a oportunidade, o Fly, né? Qual a oportunidade para você do Atlético Goianiense? Se você liga lá, chama, tira suas dúvidas, também pode ir no Instagram, que eu tenho mais algum conteúdo deles lá. Vamos para outra avaliação, para a terceira, uma, duas, três, para a quarta agora, que é o Atlético Três Corações, clube que acabou de subir para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, importantíssimo para você jogar um Campeonato Mineiro e principalmente na primeira divisão, né? O Atlético Três Corações, ele subiu com o sub 15, 17, 20. Quero mandar um abraço para o Évler, o diretor, meu amigo. Também quero mandar um abraço para o pessoal do Assisense, não posso esquecer, né, cara? Do Fábio, presidente, também do diretor, o Petros. Um abraço para vocês. Então, no Três Corações, você vai poder estar agendando a tua avaliação também. Eu vou deixar o fly aqui, tá vendo? E aí, você também, sendo aprovado, meu, já a loja lá fica direto, não tem custo para quem for aprovado. Ah, vou aprovar, vou ter que ficar pagando mensalidade alguma, não. É tudo por conta do clube, né? Eles estão situados em Belo Horizonte, mais precisamente em Contagem, na região metropolitana. Então, você que vai fazer a avaliação do Três Corações, você vai chegar até o Terminal do Oviário de Belo Horizonte e vai até Contagem, né? Contagem, você vai levar aí uns 20, 25 minutos para chegar até lá. Você vai pegar um Uber aí rapidinho para chegar até lá. É de praxe. Contagem tem muita base, cara. É interessante, Contagem tem muita base. Muitos jogadores que vão jogar em Minas, as bases são em Contagem, né? Então, tá aí a oportunidade do Três Corações. O Fly, né, deixei aí para você as informações para você poder chamar lá e agendar. E, por último, a avaliação do Atlético Mineiro. Esta avaliação do Atlético Mineiro, ela acontece na Baixada Santista, lá com o meu parceiro, o Elan. O Elan que sempre está movimentando, ele levando os observadores, né, dos clubes. O Elan tem um projeto lá que ele trabalha com os menores e acaba atraindo muitos observadores, né, porque eles gostam dos meninos mais novos, né, cara? Isso aí é muito bacana que ele tem feito esse trabalho na Baixada. Então, dessa vez, ele vai estar levando lá o Atlético Mineiro. O observador vai ser o Jean Carlos, né, que estará lá fazendo a avaliação dos meninos. Desculpa, gente. Então, as oportunidades serão para os garotos... Eu confundi, eu até travei o vídeo que eu achei que era Atlético Paranaense. Dei uma confundida aqui agora. As oportunidades que vão estar acontecendo ali na Baixada Santista é para garotos do Sub-9, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15 e 16. Essa avaliação acontece em duas etapas. A primeira vai ser no dia 4 do 2, é uma avaliação aberta, né, para todos que se inscreverem antecipadamente. E no dia 5 do 2, ela já é fechada. Então, provavelmente, será uma avaliação com os garotos que ele já tem de perfil no projeto dele. Por isso que é importante você estar em projetos como o projeto do Elan, por exemplo, que está sempre levando o observador, né? A prioridade sempre serão os garotos que estão treinando lá, porque ele já conhece o perfil dos meninos já. E, subsequente, os garotos que estão sendo observados através de uma avaliação aberta, de uma peneira aberta. Beleza? Então, o Fly está aqui, ó, para você que quer maiores informações. Avaliação do Atlético Mineiro, lá na Baixada Santista. Repetindo aqui, ó, para garotos, Sub-9, Sub-11, 12, 13, 14, 15, 16. Todos esses subs. E é dia 4 do 2 e 5 do 2. Dá bastante tempo para você se preparar, para se agendar, para ir para lá. Para quem for do grande ABC, é fácil de ir para lá. Para quem tiver nosso nosso de São Paulo, é fácil de ir para lá também. E para todo o pessoal da Baixada Santista, né, cara? Você que está desde lá de Caraguatatuba, Ubatuba, você está ali de Juquiá, Bertioga, Ribeira de São Lourenço, Guarujá, aí é Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Itaiaém, Mongaguá, Peruíbe, pá, 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 pá. Dá para vocês irem para essa avaliação, beleza? Gente, não deixem de se inscrever aqui no canal e no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Valeu, até o próximo vídeo e um forte abraço. 15 minutos da etapa final. E a parte física vai pegando um pouquinho, né? Claro, a gente falou aí do Andirá, que ficou muito tempo de ônibus, claro, no primeiro tempo o Linense se mostrou uma equipe melhor fisicamente, só que... Uou, pá! Que beleza, hein? Essa foi boa. Está aberta, hein? Está aberta também a temporada. Canetinha neles, Proto, é bom demais para sair jogando e foi do zagueirão. Do lado do São Paulo, dois jogos do profissional, vem para a cobrança, pé esquerdo, Vitinho, partiu Vitinho, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Foi nela, o Bruno, nada, fazer você ver de novo, Vitinho aumenta para o São Paulo, dois para o São Paulo, dois para o São Paulo, para o São Paulo, você curtiu Vitinho, pegou bem na bola, mas ele... Vamos ver o que que consegue. Cícero, perseguido aqui pelo Diogo Tavares, combatido também no meio pelo Emanuel, vai descendo, agora assim apareceu o Velbert, está deixando para o Paulinho, lá na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, cruzou, Marcelo, e o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Esporte! Novamente ele, novamente de cabeça, Marcelo, 20 às costas, faz o segundo gol, da equipe do Esporte Recife, e o cruzamento de sempre. Na bola ali o Paulo, vem a cobrança por cima, golaço! GOOOOOOOL! 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 Lindo, de falta, Gabriel, pro Linense, foi lá na gaveta, muito difícil pro Riquelme, essa não dava, impossível, Riquelme, Gabriel, põe o nome na pintura, já temos um lindo gol, pra começarmos a copinha, foi lá, Gabriel faz, a te tragoем § fun sí sables,